Oração para liberar medo de escassez. Você já está na energia reiki. Oi, meu nome é Silvia e eu sou mestre de reiki e hoje a gente vai fazer essa oração em reiki para liberar o medo da escassez. Nós estamos 40 dias em orações de ciclos, de 5 em 5 orações que eu recebo da Egrégora de São Miguel Arcanjo. Faço esse download e trago aqui para você esse reiki em forma de oração, essa oração em forma de reiki. A cada 5 dias, um ciclo. E esse ciclo é para eliminar de vez a escassez, exorcizar a escassez na sua vida. Está pronta? Feche os seus olhos, esteja confortável, sentada ou deitada. Enche o seu peito de ar e solta. Mais uma vez, enche o peito de ar e solta. Mais uma vez, enche o peito de ar e solta. Se imagine numa bolha de luz branca e dourada, nessa energia reiki que vem diretamente de Deus, eu sou só o canal. E você, que é imagem e semelhança de Deus, também é energia branca e dourada. Por isso, estar nessa bolha de luz branca e dourada é tão aconchegante, é tão tranquilo, é tão em paz. Porque estamos em contato direto com Deus, com a nossa parte principal, com o nosso amor maior. Enche o peito de ar e solta. E dentro dessa bolha de luz branca e dourada, essa energia reiki, divina e inteligente, eu peço que você imagine, então, agora a luz da Grégora de São Miguel Arcanjo, azul, descendo e entrando pelo topo da sua cabeça, vindo diretamente do céu, do universo, pra ti. Deixa essa energia entrar pelo topo da sua cabeça, permita-se. Relaxa atrás dos olhos, em volta do nariz. Relaxa em volta da boca, a língua dentro da boca, a sua mandíbula. Relaxa atrás da orelha. Respira profundamente, solta, relaxando a garganta, por onde essa luz também passa. Se conecta com o ar que entra e sai da sua garganta. Sente o ar entrando e saindo. Enquanto essa luz dourada nos envolve e essa luz azul desce até nosso coração. Essa luz da espada de São Miguel Arcanjo, da Grégora de São Miguel Arcanjo. No seu coração, essa luz azul se expande por todo o seu corpo, relaxando ombros, pescoço, nuca, peito, abdômen, seus órgãos internos, suas pernas e pés, relaxando entre os seus dedos, relaxando a sola do seu pé. nessa energia azul que nos conecta com essa energia divina que nos envolve. São Miguel Arcanjo segura em nós e nos conecta a Deus, nosso Deus Pai. Seguindo o som da minha voz, oração para liberar medo da escassez. Querido São Miguel Arcanjo, hoje eu peço que tua luz divina me ajude a liberar o medo da escassez que ainda carregam em meu coração. Que tua espada de luz corte todos os laços que me conectam a essas crenças que me limitam, me impedindo de ver a abundância que o universo tem para oferecer. Que o reiki de hoje flua através de mim, dissolvendo todas as barreiras mentais e emocionais que me fazem acreditar na falta, abrindo-me para a abundância em todas as áreas da minha vida. Ajuda-me a confiar na providência divina, sabendo que sempre terei o que preciso e a escassez é apenas uma ilusão que tua luz pode dissipar. Enche o peito de ar e solta. Enche o peito de ar e solta. Querido São Miguel Arcanjo, hoje peço que tua luz divina me ajude a liberar o medo da escassez que ainda carregam em meu coração. Que tua espada de luz corte todos os laços que me conectam com a crença limitante que tenho. Que me impede de ver a abundância que o universo tem para me oferecer. Que o rei que de hoje flua através de mim, dissolvendo todas as barreiras mentais e emocionais que me fazem acreditar na falta. me abra para a abundância em todas as áreas da minha vida e me ajuda a confiar na providência divina sabendo que terei sempre o que eu preciso e que a escassez é apenas a ilusão que a tua luz pode dissipar. Enche o peito de ar até não ter mais nenhum ar que caiba dentro de você e solta todo o ar. Permita que esse vazio e esse medo se esvaia na sua respiração. Mais uma vez. Enche o peito de ar. Tomada de coragem. Solta. Deixa aí essa respiração. Enquanto você volta a respirar normalmente, calmamente, eu leio para você a afirmação do dia. Libero todo o medo da escassez e aceito a abundância divina que flui livremente em minha vida. Libero o medo da escassez e aceito a abundância divina que flui livremente em minha vida. Eu libero o medo da escassez e aceito a abundância divina que flui livremente na minha vida. Mantendo os olhos fechados, se conectando com essa afirmação, mexa os seus pés lentamente, se espreguice generosamente, gentilmente, com todo o amor que existe em você, todo o amor da Grégora de São Miguel Arcanjo, todo o amor, desse casulo de luz branca e dourada que vem direto de Deus, nossa casa, nossa verdadeira casa, nosso verdadeiro lar, quem nós realmente somos, fazemos parte. Abra os olhos quando estiver pronta, me conta como você está se sentindo aqui nos comentários, é um prazer para mim ler o seu progresso, ler como eu te ajudei no dia de hoje, nesse processo, nesse reiki, em oração, não esquece de compartilhar esse vídeo com quem você sabe que está precisando exorcizar a escassez na vida, eu volto amanhã para a nossa segunda oração, reiki em oração, na Grégora de São Miguel Arcanjo, nessa quaresma de São Miguel Arcanjo, boa cura.